Tini Machanga Hey baby, hoje é o dia mais feliz das nossas vidas Porque vou me tornar a mulher da tua vida Mãe dos teus filhos, tua menina pra toda a vida É hoje que eu vou dizer sim, é hoje que vamos casar É hoje que eu vou te amar, baby vamos namorar Só quero ser tua, não quero mais ninguém Só quero ser tua, não quero mais ninguém Bem, tu sabes que eu não quero mais ninguém Bem, tu sabes que eu sou tua, eu fãs Bem, tu sabes que eu não quero mais ninguém Bem, tu sabes que eu sou tua, eu fãs Hoje eu quero ser tua, só tua, só tua mulher Quero ser tua, só tua, só tua, eu fãs Baby, só tu que me comandas, só tu que me matas Baby, só tu que me comandas, só tu que me matas Vou preparar café da manhã para ti logo ao acordar Não precisa sair da cama, baby Hoje eu vou te amar Vou ficar toda linda para ti Hoje eu quero cuidar de ti Quero te amar, oh meu baby Hoje eu vou te amar, oh meu baby Hoje eu vou te amar, oh meu baby Porque és tu que escolhi para amar Porque és tu que escolhi para amar Sabes que eu não quero mais ninguém Bem, tu sabes que eu sou tua, eu fãs Baby, tu sabes que eu não quero mais ninguém Bem, tu sabes que eu sou tua, eu fãs Hoje eu quero ser tua, só tua, só tua mulher Quero ser tua, só tua, só tua, eu fãs Baby, só tu que me comandas, só tu que me matas Bem, tu sabes que eu sou tua, eu fãs Baby, só tu que me matas Baby, só tu que me matas Baby, só tu que me matas Baby, só tu que me matas